Para o Senado Federal Maria de Lourdes Abadia Nossa Senadora do Distrito Federal Maria de Lourdes Abadia Para o Senado Federal Maria de Lourdes Abadia Para o Senado Federal Maria de Lourdes Abadia Nossa Senadora do Distrito Federal 456 Maria de Lourdes Abadia sabe trabalhar 456, nossa senadora, 456 para confirmar 456, Maria de Lourdes, a abadia é pra ganhar Maria de Lourdes, abadia, para o Senado Federal Maria de Lourdes, abadia, nossa senadora do Distrito Federal Maria de Lourdes, abadia, para o Senado Federal É 456, José Serra, para presidente, é 455, vote certo Maria de Lourdes, abadia, para o Senado Federal Maria de Lourdes, abadia, nossa senadora do Distrito Federal Maria de Lourdes, abadia, para o Senado Federal Maria de Lourdes, abadia, para o Senado Federal Maria de Lourdes, abadia, nossa senadora do Distrito Federal 456 Maria de Lourdes, a abadia sabe trabalhar 456 nossa senadora, 456 para confirmar 456 Maria de Lourdes, a abadia é pra ganhar Maria de Lourdes, abadia para o senador federal Maria de Lourdes, abadia, nossa senadora do Distrito Federal Para o Senado Federal, vote pra ganhar Vote 456 Maria de Lourdes, abadia A nossa senadora do Distrito Federal